A Marlúcia conseguiu transferir o título para o interior. Fiquei uns tempos sem voltar, né? Agora tive que vir regularizar ele, paguei a multidireitinha, agora só transferi para a Badeia de Goiás. Segundo ela, foi possível por conta do atendimento do TRE no dia do feriado. Valeu a pena que invitou da gente faltar no trabalho para vir, e aí hoje foi o dia melhor para mim. O prazo para serviços como emitir novos títulos, regularizar os que estão cancelados, transferir domicílio eleitoral, o local de votação, termina no próximo dia 8 de maio. Por isso, uma força-tarefa foi montada na central de atendimento ao eleitor, que fica na avenida T1 com a T52, no setor Bueno, em Goiânia, se estendendo durante todo o fim de semana. Além dos horários extras, a capacidade de atendimento no TRE também foi ampliada. O auditório, por exemplo, passou a ser usado. Cerca de 600 pessoas estão passando por aqui diariamente. Por isso, quanto mais cedo o eleitor chegar, maior a chance de conseguir regularizar o título e de ficar menos tempo ou em vão na fila de espera. A gente vai estar atendendo esse final de semana, sábado, domingo, das 7h às 17h, e durante a semana, até quarta-feira, o atendimento ao eleitor, nesses casos, de 8h às 18h. Só que a gente tem um limite de atendimento. Então, caso chegue a determinado horário, a fila está muito grande, a gente vai distribuir senha e somente o pessoal que tiver senha vai ser atendido. Então, peço que venham mais cedo, não deixem para ver muito tarde, que pode ser que você não seja atendido pela falta de senha. O Adenauer, coordenador da Central do Eleitor, faz um alerta. Mais de 10% das pessoas que estão nas filas poderiam resolver as pendências pela internet. Uma pessoa que deixou de votar um turno apenas, ela não terá impedido seu direito de voto. Uma pessoa que tem problema no e-título, uma foto que não está aparecendo, é outra providência que ela tem que tomar, desinstalar o aplicativo e instalar novamente. Então, são pequenas coisas que não necessariamente precisam ser tratadas agora. E essas orientações, ela terá através do WhatsApp. Então, o que a gente orienta é que a pessoa entre em contato com o WhatsApp, veja se o caso dela é um caso específico para se direcionar presencialmente à Central do Atendimento. Por meio do site www.tse.jus.br, acessando o item Autoatendimento Eleitoral, também é possível regularizar boa parte das pendências para as pessoas que não estão com título cancelado ou problemas com biometria. Nos casos gerais, a pessoa que tem a biometria, utilizou a biometria dentro dos últimos 10 anos, votou através da biometria, foi reconhecida biograficamente pela biometria, nos últimos 10 anos, ela não precisa comparecer, porque o título dela vai estar regular, apto para voto. Mas ela tem que fazer uma consulta via sistema para ver se não existe alguma outra pendência. Então, fica o reforço. O atendimento para serviços presenciais segue até sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, e no sábado e no domingo, das 7 da manhã às 5 da tarde. Com o serviço no feriado, possibilita a gente sair de casa tranquilamente, sem trânsito, é o melhor de tudo, capital lotada, né? E aí facilita demais o acesso para a gente vir aqui para fazer o serviço.